Percepção, proporciona concepção Preserve todo resquício de equilíbrio Que te ajude a caminhar, irmão Transparente como a fonte, pulsante, reluzente É o cálice em polimento constante Toco os pés no chão, mas sem me enraizar Que meu senso não é o daqui, um dia a dia de chegar a ciência O entendimento que acalantará a alma Tornando imune o que perturba e te turva as águas Pedras no caminho são parcelas de uma construção Quimeras de uma oposição, uma balunção da sugestão A lei da vida e seu eterno transmutar Não paga se contraria, se paga ao contrário Sendo constante com caráter de aprendiz Sendo constante com caráter de aprendiz Sendo constante com caráter de aprendiz